voltamos aqui pessoal para atualizar essa informação pessoal hoje 22 de maio de 2023 no local exato onde está sendo construída pessoal a quadra poliesportiva aqui do município de joaquim gomes alagoas olha só gente começou a chover bastante viu já começou a chover pessoal e quando chove bastante isso aqui fica tudo alargado olha só olha só o inverno aqui nas alagoas mostrando aí para vocês a tempo nublado já choveu bastante gente já começou a inundar isso aqui como vem falado pessoal isso aqui quando chove bastante no inverno isso aqui fica completamente um açude é fica um açude aqui pessoal um açude mas até agora a chovada parou um pouco mas nós já estamos aí na época viu na época da das enchentes e hoje pessoal nós vamos voltamos aqui para mostrar para vocês como foi que ficou devido a essa chuvada que tem dado pessoal e foi iniciado aqui a construção dos alicerces dessa quadra do muro ao redor e vou mostrar para vocês como é que está agora atualmente olha só pessoal o perigo olha só o perigo viu e observamos que essa área é de de areia barro areia barro pessoal quer dizer uma areia que se usa para rebocos que os pedeiros usa para reboco olha só se ela se derrete pessoal quando vem ver água se derrete todinha olha só já está acumulando água e vai ainda vai chover bastante viu e tá perigoso mesmo aí ó tá se derretendo já começou a se derreter faz perigo até ficar aqui debaixo aqui ó fazendo um vídeo olha só pessoal as colônia estão completamente em cima da areia gente é isso mesmo em cima da areia olha só e olha só esse ferragem é tá perigoso perigoso mesmo aí pessoal olha só e olha só muito perigoso e enchendo aqui é preste a desabarro perigoso mesmo é uma construção nessa época nessa área daqui pessoa muito perigoso então vamos aqui deixar de enrolação e vamos aqui seguindo pessoal diretamente olha só os alicerces o terror gente não tem mais condições de no momento de prosseguir essa construção pessoal olha só desabou mesmo desabou gente olha está completamente inundado e as colunas aí ó tá em cima da areia e a areia tá se derretendo tá desmoronando pessoal só areia viu olha olha só gente olha só pessoal aqui já foi colocado pedra cimento mas olha só situação como se encontra agora a gente 22 de maio de 2023 segunda-feira nesta tarde gente é um vídeo aí sem corte não é fake news mas nós mostramos aqui a realidade pessoal tá aí ó no momento parou a obra é muita água pessoal muita água e vai cair muita água mesmo isso aqui vai ficar um um açude pessoal um açude um açude aqui porque já é um açude aqui porque já é na época da das enchentes e aí pessoal os alicerces que foi cavado para ser colocado as pedras cimentos mas infelizmente no momento se encontra aqui a obra parada porque devidamente a chuva pessoal que aqui é uma área muito muito frágil muito frágil frágil mesmo aí ó aqui colocando vai ser construído moro ao redor da quadra olha só pessoal olha só as ferragens esse peso aí e recomendo aqui gente eu recomendo aqui que ninguém não chegue perto viu crianças não chegue perto que é perigoso 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 mesmo aí é e aí os tornos aí do do alicerces infelizmente suterrou né suterrou e agora não sabe quando aí o retorno da da galera aí da firma que vai retornar aqui aos alicerces então pessoal observamos aí as colunas bem em cima da areia em cima mesmo da areia estou aqui mas estou com medo viu com medo as colunas estão prestes a desabar olha só pessoal em cima da areia preste bem atenção nas imagens nos vídeos preste bem atenção em cima da areia gente é é vamos aqui atualizar e aí mostra aí como é que se encontra aqui a situação pessoal é inverno e essa areia no inverno pessoal essa era na época de inverno não não é adequada para ser construída olha só gente a obra estava todo vapor pessoal estava todo vapor como a gente vemos vemos aí está todo vapor mas infelizmente deu uma parada né olha olha aquela coluna gente olha só essa coluna pessoal olha só tá vendo vou dar um close aqui nas imagens olha só essa coluna pessoal em cima da areia barro pessoal areia barro que é a areia que a gente coloca para reboco que os pedeiros mistura faz uma mistura com a areia lavada com areia barro para reboco observamos aí nas imagens é pessoal e vai cair muita chuva viu vai cair muita chuva e vamos ver como é que vai ficar essas ferragens essas ferragens essas colunas pessoal já estou me atolando aqui é pessoal é é sacrificoso a gente fazer um filmagem dessa aqui na lama olha só já me atolei ali naquele barro e ajuda nós aí pessoal ajuda nós aí que não é fácil a gente buscar aqui atualizar as informações aqui se arriscando né se arriscando olha só gente dê um like aí pessoal se inscreve no nosso canal comenta aí o que é que vocês estão achando aí dessa obra se essa ferragem deve descer ou não gente comenta aí abaixo dê sua opinião que ajuda muito a opinião do público pessoal a opinião é a voz de Deus olha só aquela coluna dá um close aqui olha a areia se derretendo desmoronando aproveitando galera mando um salve aí para toda minha galera e do canal Jornal do Povo no destino gente ajuda nós aí pessoal bater três mil inscritos aí daqui para o final do ano ajuda nós aí estamos sempre aqui pessoal sempre aqui atualizando diariamente toda semana todos os dias se nós temos vídeo aí no nosso canal do youtube vai lá também no nosso kawai no nosso tiktok e lembrando pessoal todos os nossos vídeos longos oficialmente está aqui em nosso canal do youtube e vídeos curtos pessoal mais curtos vai lá no kawai no tiktok e no nosso instagram gente também temos a nossa página no facebook jornal do povo no destino pessoal um abraço aí toda a galera do mato grosso goiás e são paulo rio de janeiro belorizantes está ali a galera ali jogando uma bolazinha jogando uma bolazinha jogando uma bolazinha jogando uma bolazinha oito anos que está levando sol e chuva se deve descer ou não pessoal se as autoridades deve demolir essas colunas ou não comenta aí abaixo de sua opinião é pessoal muita água viu muita água mesmo hoje ainda é segunda-feira mostrar um pouco aqui do nosso rio já começou a encher nosso rio já começou a encher aqui aqui realmente é a beira do rio aqui é as margens de um braço de um rio que deságua diretamente pessoal para o rio grande o famoso rio Camaragibe Mirim é o rio Camaragibe Mirim pessoal esse é o pequeno rio que deságua diretamente para o rio grande é pessoal vamos ver aí né está aqui ó o alicerce chegou até aqui a escavação está completamente cheio mostrando direitinho para vocês nas imagens bem direitinho está cheio essa é gente fica aí bem conectado fica aí bem informado sobre essa obra está sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes galera fica aí bem conectado que estamos aqui sempre acompanhando em tempo real então pessoal valeu e até a próxima e aí e aí Obrigado.